Fala galerinha, tudo bem com vocês? Recebi muitas mensagens ontem, aliás esse final de semana, sobre o certificado digital. Algumas pessoas me perguntando se ainda é possível ter acesso mesmo agora que exige o certificado digital. Olha só, uma dúvida muito importante aqui, está respondendo. Depois que você ativa seu certificado digital, você não consegue mais entrar da forma convencional, porque o sistema mesmo fala que você tem um certificado digital ativo. Se você ainda não tem um certificado digital, você ainda vai conseguir acessar, ok? E vai ver lá o seu acesso, o seu login. Você só não vai conseguir fazer as transações que o certificado digital A3 permite, ok? Então é isso aí, respondendo algumas pessoas, espero ter ajudado.